Finalmente saiu o elenco de pré-munição 5, o Final Destination Bloodlines, e eu vou falar aqui sobre o que eu achei do elenco, saiu também algumas primeiras imagens de bastidores, ainda não tem muita coisa, mas eu tinha postado outro vídeo falando sobre os diretores e tal, eu vou deixar fixado aqui no comentário, e bora lá falar sobre o elenco, teorias, e o que eu achei das primeiras imagens dos bastidores. Primeiro, né, do elenco até que eu conheço algumas pessoas, mas eu tava esperando o elenco mais velho, geralmente, e tá bem jovem até o elenco. Do desses bastidores eu conheço, desse novo elenco eu conheço a Bracken Bessiger, que ela fez Stargirl, tem outro ator também de Chuck, que é o Telbriones, não gosto muito do trabalho dele, mas tá aí no filme, tem outro ator também, que eu curto muito o trabalho dele, ele fez aquela série The Saint, acho que é o Richard Armand, gosto muito dele, inclusive ele fez um post bem legal no Instagram, dizendo que ele tá muito feliz por fazer parte da franquia, e que ele é muito fã de terror, né, quem conhece ele, ele postou, que sabe que ele é fã de filmes de terror, e que ele tá muito feliz por trabalhar com esse elenco. Então eu gostei muito dele, acho que desses todos foi o que eu mais gostei, pro elenco. E do Tony Todd também, né, que tá no filme. Então eu gostei muito do que ele postou no Instagram. Tem um ator também que fez aquela série Julius Fantasmas, que é um loirinho também, já assistiu o trabalho dele. Legal, e tem outros atores aí também, que eu não conheço muito, mas no mais são esses que eu mais acompanho aí o trabalho. Eu fui lá no Instagram deles, né, pra ver se alguém já postou e tal, foto de bastidores, mas ninguém ainda não postou. Mas enquanto isso, é esse o novo elenco. Vou botar aí a foto pra vocês. Sabe quem eu queria que tivesse nesse filme? É um ator, acho que é Kyle Richards. Não sei, mas ele sempre faz muitos filmes de terror, inclusive ele tava naquele filme Sorria. Vocês devem conhecer ele, ele faz vários filmes, já fez A Hora do Pesadelo, Garota Infernal. Sempre ele tá aí nos filmes de terror, então eu gostaria que ele tivesse nesse, mas ele não tá não. Mas esse é o elenco que a gente tem. Eu até comentei que eu achei muito jovem o elenco. Aí eu vi uns comentários da galera falando que tava, realmente o elenco é bem jovem. Tipo, a Bracken Baxter, ela é nova, mas ela aparenta ser mais nova do que ela é. E o Thelbriones também é bem novinho. Mas aí eu tava pensando, né? Porque o nome do filme diz que é Final Destination Bloodlines. E a Focca diz que nos socorristas, né? Só que olhando assim pra eles, pra esse elenco aqui que vai ser o principal, né? Pelo menos esses três nomes, que é a Brack, o Thelbriones e essa outra atriz. Eles não parecem ter cara de quem vão ser os socorristas, não. Não sei, talvez eles tenham mudado a história. Até agora que a gente sabe, né? Do resumo, é que seria ir a focar nos socorristas, nessa questão do lado deles, do resgate. Mas pelo elenco, assim, dos que eu vejo, só os mais velhos, assim, tem vibe de socorrista. Pode ser que os outros façam, mas não sei não. E agora, parando pra pensar no nome de prevenção, né? Que é Bloodlines. Eu acho que como tem 25 anos, né? Vai fazer 25 anos da franquia quando eles forem lançar o filme. Agora em 2025. Talvez esses novos protagonistas sejam parentes de outras pessoas que sobreviveram, né? Talvez tenha essa linhagem de sangue aí que persegue, né? Talvez tenha uma conexão entre todos. Assim como o Prevenção 5 mostrou, né? Tipo, aquela outra, o personagem lá que morreu fazendo o procedimento do olho. Tinha ido na montanha russa que aparece no 3. Então talvez tenha uma conexão de parentesco. Alguma coisa que a gente descubra que os parentes deles fizeram. E aí foi perseguindo gerações. Talvez seja isso. E aí eu fui olhar algumas fotos, né? De bastidores que saíram. Então, que o diretor, o Zé Klippowski, postou. E marcou o Adam Weinstein. Que também tá junto com ele nesse projeto. E ele postou essa primeira foto aqui. Eu acho ali que já tem 13 cenas. Pelo número que tem escrito ali e tal. Já tem 13 cenas ali filmadas, aparentemente, né? Não sei se eles gravam na ordem correta ou não. Mas tem 13. Olhando assim, eu acho que, tipo, vai ser alguma coisa com o prédio. A questão do acidente inicial, né? Porque vocês sabem que tem o inicial. Não sei, mas por ali tá aparecendo tipo um elevador. Ou uma coisa de estrutura de uma torre. Tá aparecendo. E quando eu fui olhar lá o perfil no IMDB. Que eles colocam as coisas. Tinha lá um cartaz. Alguma coisa assim. As torres caem. Não sei o que que tem. Talvez seja um prédio. O acidente inicial. E aconteça alguma coisa, né? Um desabamento. E essa equipe de resgate. Vá até lá pra tentar resgatar as pessoas. E acaba se metendo em alguma coisa. Eu acho que isso é isso. Vai ser interessante, né? Porque a gente... De acidente inicial, né? Tem o primeiro, que é o do avião. Que é o clássico. O segundo da estrada. Inclusive, nesse da estrada. O diretor até postou que ele tava num hotel. Ali no banheiro do hotel. E aí, de lá, né? Era tipo no vidro. Ele olhou lá um caminhão. Vindo com um monte de tora de madeira. Que remeteu ao acidente do segundo, né? Foi interessante isso. No terceiro. Foi a montanha Rússia. Que foi icônico. Aquele ali também. O quarto. Não gostei daquele acidente lá na pista de corrida. Péssimo. E o quinto. Bem legal também. Que era na ponte. Então, o sexto aí. Tem que vir com uma coisa bem legal. Talvez seja isso. A questão num prédio. Uma torre, né? Não sei. Talvez eles não façam isso da torre. Porque pode remeter àquela coisa lá. Que vocês sabem. Mas, é nessa vibe. Também, eu acho que vai passar nos dias atuais. O filme, né? Ainda tem isso. A gente tem que saber em que época que vai passar o filme. Será que vai passar nos dias atuais? Se vai passar em outras coisas pra gente saber aí a origem de tudo. Porque talvez nesse filme explore mais isso. Né? Linhagens de sangue. A gente crê que eles vão explorar um pouco mais isso. Mas, por essa foto aí, eu tô achando que é um elevador ou é tipo uma torre. Outra coisa, assim, que eu pensei, eles frisaram muito na questão dos 25 anos da franquia. Talvez eles reprisem alguns acidentes, né? Tipo, façam algumas homenagens. Reaproveitem alguns. Tipo, algumas mortes. Ou talvez transformem em acidente principal. Tipo, pegar as mortes mais icônicas da franquia e colocar no aniversário, né? Tipo, seria legal da montanha-russa de novo. O do elevador do 2 também é muito bom. Então, talvez eles façam isso. Mas, até agora, é as primeiras imagens aí que a gente tem de baixo e de baixo gravando. Tem uma cena ali de uma tora de madeira e de uma casa. E o outro lugar ali, eu acho, que é tipo uma sala de aula ou uma universidade. Faz sentido, porque tem aqueles personagens mais novinhos. Então, pode ser que os outros ali mais velhos sejam professores. Não sei. Dessa vez, eu não faço ideia de como seria o acidente. E que época que vai passar. Mas, eu acho que vai ser nos dias atuais mesmo. Acho que eles não vão inventar de fazer a origem. Que nem tem um trailer fake aqui no YouTube. Mas, quando sair mais notícias, eu acho que vai sair as primeiras imagens ainda, né? Porque, até agora, só tem coisas nos bastidores. Quando sair mais coisas, eu venho aqui pra atualizar vocês. Tô ansiosa aí pras primeiras imagens, pra viver as caracterizações. Tô ansiosa por esse ator que eu gosto muito, nesse filme. E eu quero saber o que vocês acharam aí do elenco. Eu, sinceramente, assim, eu não curti muito. O elenco eu achei muito jovem, né? Tirando esses outros que eu gosto. Esse ator que eu gosto. Eu achei um pouco jovem demais. Tipo, os outros protagonistas todos, assim, aparentam ser mais velhos. Até os que interpretam adolescentes. Mas, assim, pra não ficar infantil demais, né? Que eu acho. Mas, bora ver aí. Eu quero saber o que vocês acharam do elenco novo. Me contem as teorias de vocês. Bora conversar aqui nos comentários comigo. Tchau. Tchau.